Música 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 Acha na vihari, que ahe lhe p'yade, queisse de l'hama que vixare. Que ahe na tu ho, bujhalo e goriya, anjita raje ke lachari. Acha na vihari, que ahe lhe p'yade, queisse de l'hama que vixare. Anjita raje ke, que ahe na vujalo, tu ho, bujhalo e goriya. Acha na vihari, que ahe lhe p'yade, queisse de l'hama que vixare. Acha na vihari, que ahe lhe p'yade, queisse de l'hama que vixare. Acha na vihari, que ahe lhe p'yade, queisse de l'hama que vixare. Acha na vihari, queisse de lhama que vixare. Acha na vihari, queisse de lhama que vixare. Acha na vihari, queisse de lhama que vixare.